Mãe Maria, chega de graça em nosso sonho Venha caminhar no meu corpo, nossa alma sempre será Mãe Maria, chega de graça em nosso sonho Venha caminhar no meu corpo, nossa alma sempre será Meus irmãos e irmãs, uma boa noite Nós temos a alegria de ter aqui, além do Padre Paulo Cobre, nosso cérebro, Gerardo e eu Presidente dessa celebração, meu Padre Joaquim Moreira Paz Boa noite a todos De fato o Cajurim é realmente grande Porque não é a expressão territorial de dia Mas amar nós amamos muito Por isso que somos grandes Então o Cajurim talvez esteja entre, se não a maior Pois, porque a maior de todas, na verdade, que é a paróquia mais linda do mundo Com certeza, entendeu? Milidade à parte Meus irmãos e irmãs, então é com esta grande alegria De receber o convite O irmão de estar aqui, celebrando, o irmão de vocês Talvez, sem dúvida nenhuma, um dia muito especial na minha vida Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Porque Ele vive junto de nós e dá a paz aos homens que vou à vontade. Leitura dos atos dos apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Ebertos, junto com Sirenenses e Alexandrinos, e alguns da Sicília e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que Ele fala. Então, subornaram alguns indivíduos que disseram, Ouvimos este homem dizendo para as quínias, contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam o esterno e o conduziram ao cinema. Aí, apresentaram falsas testemunhas, que diziam, Este homem não cesta de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós, ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no cinema tinham os olhos fixos sobre estevão e viam o seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor! Graças a Deus! Jesus respondeu, Em verdade, em verdade eu vos digo, Estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-los, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram, O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação! Glória a Vosso Senhor! Preparando para a festa da Padroeira, Com certeza, se ao terminar a festa, se tivermos aprendido a rezar a Ave Maria com a expressão de fé que ela nos inspira, com a iluminação divina que a Ave Maria nos coloca, nos traz, com a graça do Espírito Santo que a santidade de Maria nos transmite, com certeza a festa terá atingido o seu objetivo. que nós aprendamos com a festa a termos uma fé cada vez mais firme, cada vez mais forte e acreditarmos em Jesus Cristo de verdade mesmo, como o Senhor da nossa vida, como aquele que veio e entregou-se totalmente para a nossa salvação e ressuscitou, como temos visto e ouvido nesses dias, pós domingo de Páscoa. os prodígios que o Senhor ressuscitado vai realizando nas obras daqueles que receberam o Espírito Santo. Na ação, ofertamos nosso símbolo de caminhada junto à igreja. A camisa do EAC, que em comunhão com todas as comunidades, representa a união e a perseverança no camisa do Senhor. Oferdamos também o bendito fruto do vento de Maria, o menino de Jesus, que junto às flores, representa a beleza e perfeição da obra que Deus nos enviou. O mundo que tido em suor, sobre o ar e não do mar, o céu começa a variar, A tua mente está vazia, mas a voz que te chama te mostrará o outro mar, e sobre todos os corações a tua mente dançarás. Doar a tua vida, como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo ou da mão, sacerdote da humanidade. Caminávamos no silêncio, esperando a minha dor, e ao ser que te viro almoçá-las, eu tô perdendo onde eu nasci, mas o coração vai se mudar, porque eu não vou estar adorado, porque eu maduro e o teu sol, o selênio pode estar. Doar a tua vida, como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo ou da mão, sacerdote da humanidade. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, vai viver eternamente. eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, que nem crente nem morada, mas que a nossa palavra seja salvo. Todo o decreto do Pai, a glória solidar, para gerar-te, ó Senhor, que as morres de minha vida, cheia do Espírito Santo, no corpo e no coração, foi o que melhor forneou uma boa missão. Mãezinha do Céu, Mãezinha do Céu, eu não sei se reatar, não sei se reafir, eu quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu pé, eu quero ser sua Mãezinha do Céu, eu quero ser sua Mãezinha do Céu, Mãezinha do Céu, eu não sei se rezar, só sei repetir, eu quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu pé, aceita a coroa Mãezinha do Céu, aceita a coroa Mãezinha do Céu. Mante salve a Céu, viva a nossa cidade de Pai, viva a nossa cidade de Pai, viva a Céu, viva a Céu, viva a Céu, viva a Céu. Convosco, na intercessão de Nossa Senhora de Fátima e de Santo Antônio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Música Música Música